Filho do céu da pátria é de santo, seu senhor é da igualdade Conseguir os outros, tá com o braço forte, esse eu sei, ó liberdade Desafia o nosso peito ao próprio amor, ó pátria amada e do passado são salve Brasil, meu sonho, desce o ar e o sítio, amor e esperança, terra atleta Sempre é o corposo, céu e flor e índio, a imagem do mundo inteiro é o sítio Gigante, meu, a própria natureza, é velha, sorte, parte do colosso Então o mundo inteiro é essa chanceza, terra adorada Entre o Brasil, é que o Brasil é uma tramada Dos filhos, desce o ar e o sítio, faz camada o Brasil